Chegamos à última curva da corrida A Moto Verde está ligeiramente na frente Mas tive ali uma derrapagem Perde a liderança, passa para a frente A Moto Laranja, última reta Ele tudo ou nada, quem vai vencer? A Moto Verde chegou o número 939 Derrota o lugar para a Moto Laranja Chegou o número 971 Que corrida fantástica a T.O.C. Que corrida fantástica a T.O.C. Terrum 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 Eu já me perdeste Quem é aquele tipo, pa? O gajo passa-se? Não sei, mas o gajo é mesmo bom. Foi também em Nunes Moranhos que conheceste alguém que me deu todo dia. Vou curtir. Foi. Obrigada, senhora. Vocês vão ter que pedir desculpas, por favor. Já viste que, desde que os nossos amigos não estejam perto, nós até conseguimos confessar. Talvez. Mas pelo menos podíamos fazer um esforço para que toda a gente se desse bem. Sim, queres. É algo que eu tenho que viver com todos os dias. Mas o que é isto? Esquece. Simão nunca vai ser seu. Eu esperava que eu pudesse tirar tudo de fora. E eu ser o que me apresenta todas as suas peças. É por isso que eu preciso que você ouvir. Eu encontrei uma razão para mim. 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 É muito legal. É isso aí. Corre. Porquê? Você não vai sair com a casa, porque ela não vai sair com os motores. Tasha, como ela não quer dizer isso. Porquê? I want you to know I've found a reason for me to change who I used to be Nós começamos a sentir isso, eu como menos. Na altura, começamos a passar as cenas, para o ensagado. Era uma coisa, acaba de ser especial. E eu percebi também ali qual é a coisa demasiado verdadeira. Éramos adultos o suficiente para perceber que o que aconteceu connosco não ia acontecer como qualquer pessoa que nós, a partir daí, fizessemos faros românticos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL